Oiê, alumigo, alumigo! Olha, eu tô passando aqui pra explicar pra vocês que muita gente tá me perguntando e não tá conseguindo encontrar as aulas quando fica no ao vivo. Porque o que que acontecia no YouTube? Ficava tudo numa aba só. Então hoje eles têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito abas que fica na parte de cima que eu vou mostrar pra vocês pra poder encontrar o que vocês querem. No caso do nosso canal, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Bem nesse cantinho. No nosso canal vocês encontram o que? Início, que são todos os vídeos, tá? Aliás, esse vídeo aqui foi uma gracinha. Gostei demais, ela tava tentando fazer... Olha só que bonitinha, gente. Muita gente já viu esse, né? Mas olha lá, olha lá. Que delícia, eu amo. Tá? Aí aqui é o início do canal, onde tem o canal da minha irmã, por aí com as manas, que eu quero que vocês entrem lá também, por favor. Aqui são todos os vídeos gravados. Tudo que é gravado. Exclusive visitar a dona Sebastiana, vários vídeos que eu recebi que a gente coloca os gravados. Aqui, nessa parte aqui, são os vídeos curtos. Por que eu tô fazendo vídeo curto? Justamente pra vocês que não conhecem ainda e as pessoas que querem conhecer o canal, encontrar essas informações, ver como são as aulas e depois ir pra aula completa. E você, que ainda não conhece o canal, ó, várias aulas ao vivo com o professor Mário aqui que vos fala. Então, nas abas em cima que você vai encontrar aulas ao vivo. Se fosse no celular, você só vai passando pro lado lá em cima que você vai encontrar as aulas ao vivo. Porque ficou um pouco difícil pro pessoal encontrar, porque ficava tudo num lugar só. E aqui é a nossa playlist. Eu não coloco muita coisa aqui, ainda não separei como deveria, né? Mas eu falo de alguns suplementos, eu falo da ginástica inclusiva. Aqui a gente fala sobre alguns recadinhos, tutorial pra você saber fazer as suas compras na loja. Na loja, um pouquinho mais de coisas aqui. E aqui é a comunidade onde eu vou falar com vocês. Algumas coisas também, pra vocês me ajudarem a votar, compartilhar informações, que eu quero que vocês me ajudem a decidir para o canal, tá bom? Então é isso, ó, um vídeo curtinho só pra dizer isso, pra vocês conseguirem se encontrar aqui. É só vocês entrarem nessas abas aqui em cima. E se precisar de alguma coisa, chama a gente no nosso WhatsApp, que tá aqui na descrição. Quer comprar alguma coisa? Olha só, gente, em todos os vídeos, eu deixo aqui nas descrições o site da loja pra vocês poderem acessar, tá? É só vocês abrirem e acessar o site da loja, por aí com as manas, o Facebook da loja, como você faz a doação de um real pro canal, e assim sucessivamente. E aqui, olha, o nosso WhatsApp, tá? Quer falar com a gente? Tá aqui o telefone. É só me chamar que eu vou te atender com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? É isso aí, gente. Beijoquinha, entra, chega mais, vem fazer suas aulas, vem cuidar da sua saúde, melhorar a sua vida. E compartilha esse vídeo, tá bom? Beijos, até a próxima. Namastê pra você!